E aí a população boa do Brasil e vamos começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos bem hoje a gente vai ver uma historinha para ouvir antes de dormir as histórias de dormir são várias histórias que já apresentamos aqui que é o nome já diz é esse por nós já apresentamos nós já apresenta conta de fadas nós apresentamos fábulas nós apresentamos histórias de livros escolares nós apresentamos vários tipos de história bem hoje a gente vai contar a história do pequeno polegar vamos ver era uma vez um lenhador que tinha sete filhos homens o maior tinha 12 anos o caçula 6 e se chamava pequeno polegar ele era muito pequenino quando nasceu ele tinha o tamanho de um dedo polegar por isso lhe deram este nome o pequeno polegar não falava muito mas em compensação sua cabecinha não parava de pensar embora fosse o menorzinho ele era o mais esperto dos irmãos o lenhador era muito pobre e não tinha meio de sustentar os sete filhos por isso combinou com a mulher levá-los para a floresta e deixá-los por lá para que quem sabe alguém as encontre e cuide delas na manhã seguinte foram todos para a floresta o pequeno polegar que era muito esperto e esperto marcava o caminho com migalha de pão chegando o fim do dia as crianças viram que seus pais haviam sumido desesperados procuravam por eles mas eles estavam perdidos não tenha medo disse o pequeno polegar eu marquei o caminho de volta com migalha de pão começaram a procurar as migalhas e descobriram que os passarinhos haviam comido então eles foram caminhando durante toda a noite até encontrarem uma casa muito grande uma mulher abriu a porta e ela disse que morava naquela casa e ela disse que morava naquela casa um gigante que devorava crianças os pequenos estavam tão cansados que mesmo assim resolveram ficar entrem e descansem disse a mulher mas quando o gigante voltar fugiam quando o gigante chegou disse estou sentindo o cheiro de criança as crianças fugiram pela janela gigante zangado calçou as suas botas mágicas eram botas que dava super velocidade cada passo mais ou menos era uma distância de sete legos e ele foi atrás das crianças corria subindo montanhas e atravessando rios com a maior rapidez o gigante percorreu todos os campos vales e montanhas do lugar olhava em todos os cantos atrás de cada árvore e de cada pedra até debaixo da ponte ele procurou os ninhos mas não conseguiu encontrá-los porque dentro das casas não eram dele o gigante não podia entrar ele correu durante várias horas até que não aguentou mais exausto ele resolveu descansar e acabou dormindo perto de onde as crianças estavam o pequeno polegar o pequeno polegar viu e devagarinho bem quietinho saiu do esconderijo e se aproximou do gigante o pequeno polegar foi calçando as botas mágicas de velocidade como as botas eram mágicas o pequeno polegar e os meninos encontraram o caminho de casa e o pequeno polegar se tornou mensageiro do rei o eno com as botas mágicas por todo o rei e sua família nunca mais está sozinha então essa é a história do pequeno polegar muito bem se você gostou tem mais historinhas aqui no canal x santos no histórias proventos de dormir só tem uma procuradinha que você vai conseguir ver todas as outras historinhas que nós já apresentamos veja o episódio deste mês do murhinde veja prévio né no próximo episódio deste mês vai na verdade já está no blog veja no próximo episódio de murhinde após gritos de alex uma moita começa a se mexer será um monstro um fantasma o murhinde furioso querendo atacar os irmãos o chefe de estado e alex tem um combate murhinde marcado a luta vai começar tudo isso no episódio 3 de murhinde obtendo a glória muito bem então quem quiser ler leia completo no blog do murhinde www.mão-hinde.blogspot.com e você também lá compare o episódio número 1 e o episódio número 2 se você ainda não acenda não leu bem essa semana foi dia das crianças não foi nando nando só tem mão você não apareceu nesse vídeo só vai ficar na mão tá bom tá bom bem então a gente trouxe uma historinha para comemorar não tá um pouquinho lá precisava comemorar mas tudo bem uma historinha do pequeno polegar nessa sexta-feira aí foi o dia dos professores veja o murhinde verso então aproveita aproveita nós fizemos dois murhinde versos de professores uma já tinha e a outra nós fizemos essa semana vamos dar uma olhadinha essas são as historinhas do murhinde murhinde verso são historinhas que saem toda semana que é uma página só e ela tem uma pegada meio humorística bem interessante se você entrar no blog do murhinde você vê se você entrar no instagram do murhinde você também poderá ver então feliz dia das crianças a todas as crianças o feliz dia dos professores a todos os professores que aqui eu me sinto professor eu chego o Fernando não não vem cá eu chego o Fernando e falo assim que dia é comemorado o dia dos professores e aí é o show do tapão está no ar bom vamos lá sabendo que essa semana tem o dia dos professores que dia é comemorado o dia dos professores vamos lá se você não se você não se você o mundo tapou pera qual é a resposta 15 de outubro eu sei lá 15 de outubro 15 de outubro é a sua a sua a sua resposta eu chutei eu chutei a sua resposta ok 15 de outubro é a sua resposta sua resposta está Terça-feira foi 12 Terça-feira foi dia das crianças Terça-feira foi 12 Você falou quanto? 15 Terça-feira foi 12 Ontem foi 13 Hoje é 14 Amanhã é 15 Não cura não Sua resposta está E? Qual é a resposta mesmo? É para o pessoal não achar que eu sou mau Qual é a resposta? É 14 Mudou? Você não falou 14 Você quer mudar para 14? Ele quer mudar para 14 Aí eu não tenho um pouco Qual é a sua resposta final? 14 14 é o dia dos professores Hoje então Hoje na gravação no caso Qual é a sua resposta? Espera Vou até colocar o meu ponto Porque eu quero O pessoal me falar que estou Subrepiando você Qual é a sua resposta? De qual é o dia dos professores? 14 14 14 É a sua resposta Sua resposta está E? Errou! Era 15 Para que você trocou? Para que você trocou? Era 15 mesmo Não é possível Você chega aqui no show do milhão Que nós fizemos na semana passada Erra na primeira pergunta Eu venho aqui e faço No dia dos professores Você erra de novo Não é possível E o dia das crianças? É que dia? 13 É 12 Nem 12 Nem 12 Você falou 13 Não é possível Qual é a história que nós apresentamos hoje? Qual é a história que nós apresentamos hoje? É polegar Que polegar? Pelo menos isso Pequeno polegar Tá bem Se livrou Pelo menos dessa Nós voltamos Amanhã Com o Turma da Mônica Jovem Falando de Turma da Mônica Jovem Volume 4 E mais histórias em quadrinhos Que são quase desenho animado Você quer ver tudo isso? É no vídeo de amanhã Até lá pessoal Vale lembrar que no dia Vale lembrar rapidão 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 No dia 31 de outubro Tem histórias para o Não ouvir antes de dormir Apesar desse vídeo ser Para criança Crianças não assistam Esse vídeo Que vai ao ar No dia 31 Tchau Até a próxima Tchau Tchau